Música Vai cuidar da questão da Previdência Social. E ao cumprimentá-los, eu quero registrar que eu faço esta reunião como uma primeira da reinauguração da sessão legislativa. E ao fazê-lo, eu quero, desde logo, agradecer, em primeiro lugar, o apoio extraordinário que todos deram durante a sessão legislativa anterior. Vejam o sucesso extraordinário que o Brasil teve. Com as matérias aprovadas pelo Congresso Nacional. Não vou relacioná-las todas. São mais de 56 matérias que foram aprovadas, mas algumas relevantíssimas. Entre elas, dizendo o óbvio, a proposta de emenda constitucional do teto de gastos, que é algo inédito e que teve uma aprovação muito significativa, com fortíssima repercussão na recuperação da confiança do país. Mesmo a reforma do ensino médio, convenhamos, que vinha sendo falada há mais de 20 anos, e eu tenho repetido com frequência, que em 1997, eu presidi pela primeira vez a Câmara dos Deputados, já se falava na reforma do ensino médio, e só 20 anos depois é que se conseguiu concretizá-la. E concretizá-la, devo dizer, com um apoio muito significativo dos vários setores da educação nacional. Outras tantas matérias também de difícil aprovação, pelo menos estavam paralisadas no Congresso Nacional, foram prontamente aprovadas. Não preciso recordar aqui a questão da desvinculação das receitas da União, a DRU, recordar a questão da Petrobras, dos 30%, em que a Petrobras obrigatoriamente participaria, e bastou esta modificação para que, convenhamos, o valor de mercado da Petrobras crescesse 145%, como cresceu o valor de mercado do Banco do Brasil em 98%, como cresceu o valor de mercado da Eletrobras em praticamente mais de 200%. Tudo isso fruto do quê? Da recuperação da confiança na atividade governativa que tem sido exercitada pelo Executivo e com apoio do Legislativo. Evidentemente que este governo passa a ser um governo, com o apoio dos senhores e das senhoras, um governo tido como um reformista, um governo das reformas. E o que mais desejamos é, precisamente, ao longo desses dois anos, e pouco menos de dois anos agora, deixar o país inteiramente reformulado, ou seja, com fórmulas novas. E, para tanto, vocês sabem que nós mandamos a reforma, ou melhor, a modernização da legislação trabalhista, que, fruto do trabalho do ministro Trabalho e de outros tantos do nosso governo, resultou de uma concordância entre empregados e empregadores, o que também é bastante inédito, mas que revela bem um governo de muito diálogo, um governo de muita conversa com o Congresso e, naturalmente, com a sociedade. Eu penso até que, no tópico da modernização trabalhista, tem a impressão que será razoavelmente fácil, ou, pelo menos, menos dificultoso, a sua aprovação. E até, só para dar um dado aos senhores e as senhoras, eu, interessante, como lendo a Constituição, há poucos dias eu percebi que, no capítulo dos direitos sociais, que são muitos, são muitos, uma longa enumeração dos direitos sociais, entre eles, exatamente no inciso 10, está a expressão reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, quando eu vou interpretar a Constituição, soltou esse dado aos senhores, aí eu digo, interessante, nenhuma convenção coletiva seria feita para repetir aquilo que já está relacionado, literalmente, com o direito social. Quando você enfatiza a ideia da convenção coletiva do trabalho, no próprio texto constitucional, como a garantia social, isto está a indicar que, na verdade, o que se quer é, muitas vezes, fazer prevalecer a vontade dos representantes de empregados, dos representantes de empregadores, fora daqueles direitos arrolados, elencados, no próprio capítulo dos direitos sociais. Entretanto, eu digo isto porque nós já temos, a esta altura, uma forte base no próprio texto constitucional para estabelecer aquilo que se estabeleceu, ou seja, o chamado reforço das convenções coletivas de trabalho, portanto, o reforço da vontade de empregadores e empregados com vistas à manutenção do emprego. E vocês percebem que isto tudo vem dando resultado. Não é sem razão que, neste mês de janeiro, nós tivemos a menor inflação dos últimos 20 anos, o que está projetando uma inflação, talvez, de 4 pontos, qualquer coisa, ou seja, menor do que o centro da meta, que era 4,5%, 4,5%. Não foi sem razão que, entre o início do nosso governo, quando a previsão era de 10 e qualquer coisa, 10,70%, nós entramos em janeiro com 5,35% na inflação. Não foi sem razão que também os juros começaram a cair, e cair responsavelmente. Ninguém está fazendo nenhuma aventura ou nenhum movimento populista com os juros. O que nós fazemos são movimentos populares, que se distinguem do movimento populista. O populista é aquele que quer resultados imediatos de natureza política. Nós não queremos isso. Nós queremos matérias populares que sejam, possam vir a ser reconhecidas mais tarde. A própria, convenhamos, liberação das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tem gerado uma alegria até entre aqueles que tinham suas contas bloqueadas. Portanto, vocês têm visto pela televisão os vários depoimentos enaltecedores dessa medida governamental. O que pode significar, em tese, um aporte, são 41 bilhões no Fundo de Garantia, talvez pelo menos uns 30 bilhões ou mais, queira Deus, sejam uns 40 bilhões, que é um aporte na economia, que vai incentivar o varejo. Muita gente vai quitar dívida, muita gente vai gastar esse dinheiro com muita tranquilidade. Eu estou dando fatos muito rápidos aqui. Depois vocês vão receber aqui uma relação das 50 e tantas medidas que já foram tomadas e todas, muito rapidamente, graças, volto a dizer, com apoio do Congresso Nacional. É claro que, ao lado da reforma da modernização trabalhista, nós temos a reformulação previdenciária. Nós todos reconhecemos que é uma matéria que comporta muitas discussões. Sem dúvida alguma, nós não temos dúvida disso. Mas também nós temos a consciência, como todos devem ter, de que ou você arruma a casa de natureza previdenciária ou você tem, mais adiante, um desastre no setor previdenciário, como de resto. Vem se verificando em certos estados da federação. Os senhores vejam o que nós estamos precisando fazer. Vou dar a ideia aqui, na questão do Rio de Janeiro, não é? E, muito a propósito, aqui eu digo o seguinte, muito a propósito, ontem ainda a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro permitiu, por lei, por aprovação de projeto, a privatização da SEDAI, que é um órgão importantíssimo no Rio de Janeiro. O que nos entusiasma aqui, na área federal, a tentar aprovar um projeto que deverá chegar hoje ao Congresso Nacional, tendo em vista que nós só poderemos auxiliar a União Federal se nós tivermos essa conjugação, a lei federal autorizadora das chamadas contrapartidas e a lei estadual fazendo as contrapartidas. Sob pena de nós incidirmos na lei de responsabilidade fiscal, o que seria política e economicamente desastroso para o governo federal. Mas, volto a dizer, o fato da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já ter aprovado essa matéria serve como exemplo para que nós outros aqui, na área federal, possamos também buscar aprovar essa matéria no Congresso Nacional. E, voltando ao tópico da Previdência, eu quero, vou dizer o óbvio, nós todos sabemos das questões previdenciárias difíceis, complicadas, que se não forem solucionadas, elas não só comprometem o pagamento do futuro, como podem comprometer, e digo aqui, enfatizo esta circunstância, muitos dizem, bom, você que tem 20 anos hoje não está preocupado com o que vai acontecer daqui a 30 anos. Ele deve preocupar-se sim. A reforma da Previdência não é só para aqueles que ou se aposentaram ou irão aposentar-se. Mas, se houver um debate, uma desestruturação econômica na União, isto vai representar um prejuízo para o Fundo de Financiamento Estudantil, para Minha Casa Minha Vida, para a Bolsa Família, porque nós não teremos recursos. Nós nos acostumamos muito a essa coisa dos bilhões, são 170 bilhões, parece uma coisa natural. Não é natural, nós temos que reduzir esse déficit ao longo do tempo. E só tomo a liberdade, eu vou passar logo mais a palavra ao presidente Rodrigo Maia, ao ministro Meirelles, ao Marcelo Caetano, a todos, mas eu quero dizer que há, nós estamos tentando esclarecer essa questão da Previdência, porque eu vejo com muita frequência e quase sem contestação, a ideia de que, imagine, este governo agora está exigindo que você trabalhe 49 anos para poder se aposentar. Ora bem, não é isto, quando você, na reforma da Previdência, só esta palavra de natureza técnica que eu quero dar, se você fizer os 25 anos de contribuição e fizer 65 anos de idade, você já parte de 76%. Portanto, se você cumprir esses dois requisitos, você tem 76% de aposentadoria. Mas se você tem, se você começou com 20 anos e contribuiu durante 45 anos, você tem, na verdade, 96% de aposentadoria. Você trabalhou 50 anos, você tem 100% de aposentadoria. Não significa que você vai precisar trabalhar 49 anos para atingir um mínimo de aposentadoria. Acho que é um dado que deve ser ressaltado, porque se não começam a argumentar com dados equivocados, para não dizer não verdadeiros, e isto prejudica a percepção daqueles que querem discutir a Previdência. Enfim, só esta palavra que eu quero dar, mas enfatizando mais uma vez a necessidade de nós trabalharmos juntos, executivo e legislativo. Daí porque eu não quis inaugurar o ano, que já foi inaugurado lá no Poder Legislativo, sem ter este encontro com os senhores e esta palavra. Primeiro, de agradecimento. Segundo, de saudação. Terceiro, com pedido de auxílio. Vou passar a palavra ao presidente Rodrigo Maia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia presidente, ministros, deputados, deputadas. De forma breve, presidente, agradecer o convite para estar aqui com líderes da base, com membros da base da comissão da reforma da Previdência, e dizer do meu empenho pessoal na votação da reforma da Previdência, na votação da modernização das leis trabalhistas, na votação de todos os temas que vão organizar o Brasil de uma forma onde o setor privado terá melhores condições de investimento e de geração de emprego para os brasileiros. Então, o meu total apoio para que, em conjunto, nós possamos organizar o debate da reforma da Previdência, como fizemos na PEC do Teto. A partir de março, eu volto junto com os líderes a organizar aquelas reuniões que eu fiz na residência da Câmara, com técnicos também de fora do governo, para mostrar que essa não é uma preocupação exclusiva do Ministério da Fazenda, dos técnicos da Fazenda, mas é uma preocupação de muitos brasileiros que sabem que sem a reforma da Previdência, sem o reequilíbrio das contas públicas, o nosso futuro já está colocado, e colocado de forma muito negativa. Então, essa reforma e tantas outras que virão, elas vão garantir um futuro melhor aos nossos filhos e aos nossos netos. Então, da minha parte, total apoio, total empenho para tudo que eu possa fazer, não apenas como presidente da Casa, mas também como deputado federal do Estado do Rio de Janeiro, colaborar com a aprovação da reforma, que eu tenho certeza que vai gerar rapidamente muitos benefícios para a população brasileira. Bom, senhor presidente, senhor presidente da Câmara dos Deputados, senhores ministros, parlamentares, líderes, hoje é um momento e uma ocasião, de fato, da maior relevância e muito importante para o país e para todos nós. O Brasil já dá sinais sólidos de recuperação. Subida da Bolsa de Valores, valorização da Bolsa, como foi mencionado pelo presidente, com ganho de valor do Banco do Brasil, da Petrobras, da Vale, etc. Queda do risco Brasil, queda do dólar, tudo isto é uma mensagem de confiança no ajuste e nas reformas que nós, este grupo, os parlamentares, o Congresso como um todo, está fazendo no Brasil. É um apoio profundo às mudanças fundamentais. Por quê? Porque isso está liberando todas essas reformas, estarão liberando recursos para o Brasil poder investir. Haverão mais recursos disponíveis para a sociedade brasileira, na medida em que se limite um crescimento insustentável dos gastos públicos, que geraria, certamente, uma crise e não fosse esse tipo de medidas que estão sendo tomadas. O Brasil, hoje, já está crescendo. Isto é muito importante, porque todos nós passamos por um momento muito difícil, quando o Brasil enfrentou a maior recessão da sua história. Mas a mensagem aqui importante é que essa recessão já terminou. Nós ainda vivemos a consequência dela em muitos aspectos, mas ela foi longa, foi difícil, foi dura, gerou esse número enorme de desempregados, mas o Brasil já começou a crescer. É uma recuperação sólida, ela é impulsionada por medidas fundamentais. E a PEC do teto foi e é absolutamente crucial e importantíssima, impulsionadora deste crescimento. A reforma da Previdência também é fundamental, está no centro desse processo, porque ela tem um objetivo fundamental, que é a mensagem de que, para os trabalhadores, os trabalhadores brasileiros, de uma maneira geral, é mais importante ter a segurança de que vão receber a aposentadoria, de que, de fato, o país continuará sovente, etc., como vai estar, do que ter a expectativa de que vai se aposentar um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, mas que gera uma insegurança no futuro. Portanto, nós estamos aqui dando segurança ao trabalhador brasileiro, segurança a todos os brasileiros e brasileiras, de que eles vão receber uma aposentadoria justa, adequada, à capacidade de financiamento do país. Além do mais, é importante dizer que uma série de medidas de promoção ao crescimento estão em avaliação e implementação já. São medidas de aumento da produtividade, de melhora do crédito, de melhora do ambiente de negócios. Elas já estão sendo aprovadas, por exemplo, juntamente com outras medidas já em andamento e aprovadas ou em aprovação pelo Congresso, como, por exemplo, o pré-sal, a norma de governança das empresas públicas, os fundos de pensão das estatais, das agências reguladoras, etc. Em função de tudo isso, nós estamos vendo pela primeira vez a recuperação da confiança desde 2011, isso é importante, nós temos em mente. A confiança dos consumidores e dos empresários tem caído sistematicamente no Brasil desde 2011 e agora está subindo. E subiu de forma consistente e forte no mês de janeiro, dando exatamente agora uma solidez nessa recuperação dessa confiança. O Brasil não só começou a crescer, mas ele já entrou numa rota de crescimento sustentável de longo prazo. Nós vamos sair deste padrão que o Brasil viveu de, tempos em tempos, uma crise. Isso tem gerado uma certa insegurança em muitos empresários brasileiros ou consumidores. Hoje, o Brasil entra numa rota de crescimento sustentável. Eu gostaria de deixar isso muito claro e esse é um ponto absolutamente fundamental. Nós vamos agora ter períodos prolongados de crescimento. Começaram a crescer devagar, mas é um crescimento que vai subindo ao longo do ano e cada vez mais nós vamos ter um crescimento que vai se acelerando, não só em função das medidas fiscais, fundamental da reforma da Previdência e etc., garantindo essa sustentabilidade, mas também por todas as medidas de promoção de crescimento que esse governo está tomando e que vai estar sendo implementado e divulgado. Eu gostaria também de mencionar algo que o presidente já deu um aviso ao geral, que é a série impressionante de medidas que já foram tomadas por esse governo, aqui, não só o Executivo, mas também o Congresso e o Executivo liderado pelo presidente Michel Temer, que já colocaram o Brasil num outro clima. O Brasil hoje já é visto de uma forma diferente no mundo inteiro. Inclusive, às vezes, até lá fora, numa visão mais fria, muito mais até positiva do que aqui. E é uma confiança absoluta. Tivemos aí em vários forgos, reuniões internacionais, a confiança no Brasil, eu posso só descrever como impressionante. Por quê? Porque eles estão vendo o Brasil, de fato, mudando de rota. Vamos ver, por exemplo, inicialmente uma aprovação muito rápida, logo no início do governo do presidente Michel Temer, da aprovação da DRU, em seguida, a aprovação de uma meta de resultado primário de 2016. Importante. Meta para ser cumprida. E que foi? Nós projetamos uma meta de resultado primário de R$ 170 bilhões de déficit, uma meta realista, e o resultado foi melhor do que a meta em R$ 16 bilhões. É a primeira vez que isso ocorre em muitos anos. E com uma meta ainda de um déficit menor para o ano de 2017. E o orçamento muito realista de 2017. Depois ocorreu a antecipação do pagamento ao Tesouro Nacional pelo BNDES de R$ 100 bilhões de reais. E isto foi usado diretamente para o pagamento da dívida pública, eliminando custos desnecessários para o Tesouro, para o governo federal. Tivemos, como todos participamos, e os senhores foram fundamentais, a aprovação da PEC do teto, a reforma da Previdência já andando com a admissibilidade pela Comissão de Condição e Justiça, e agora com outras propostas em andamento, como o presidente mencionou, a reforma trabalhista e etc., que fazem com que, de fato, o Brasil vá solidificando essa trajetória. Os nossos desafios estão sendo vencidos paulatinamente e as metas estão sendo cumpridas. E, portanto, nós estamos solidificando a confiança política na economia brasileira. E isto é muito importante, porque na medida em que exista essa confiança, confiança econômica vem em seguida. Portanto, isso garante a nossa recuperação. Eu gostaria de mencionar agora uma série de outras medidas que estão sendo tomadas visando promover o crescimento. Só para os senhores terem uma ideia, senhoras, da dimensão do trabalho que está sendo feito hoje no país. Por exemplo, já está sendo implementada a criação da letra imobiliária garantida. É um instrumento de captação de crédito emitido pelos bancos com garantia da carteira de crédito das instituições. Isso vai permitir que as pessoas possam investir em crédito e financiar mais ainda o crescimento da construção civil no país e, portanto, proporcionando mais moradia, mais oferta de bens móveis e imóveis. Não só, no caso, para o setor imobiliário, com a letra imobiliária garantida, mas, através disso, a liberação de recursos para o financiamento de outros tipos de bens, bens duráveis, etc., na economia. A criação da duplicata eletrônica, que é uma duplicata que garante ao credor que a empresa que a emitiu tem uma duplicata livre que não foi usada ainda como garantia. Isso vai baixar o custo de crédito para as empresas, beneficiando o consumidor. Cadastro positivo, sem entrar em muito detalhe, vai facilitar de novo a vida do consumidor. Porque o consumidor vai ter o seu histórico prontamente registrado, reconhecido pelas instituições, permitindo a cobrança de uma taxa de juros menor. Isso é fundamental. Diferenciação de preços entre diversos tipos de compra. Cartão de crédito, dinheiro à vista, cheque, etc. Isso vai baixar os preços nas lojas. Baixando-se, isso é muito importante, o custo de juros do cartão de crédito. Uma série de medidas estão em andamento nessa direção. Isso é fundamental. E uma série enorme de medidas de desburocratização. Só para dar uma ideia para todos. Um problema que o Brasil enfrenta há décadas. Alguém vai abrir uma empresa, por exemplo, na cidade de São Paulo. Muitos aqui conhecem essa experiência. Estou vendo vários sorrisos aqui, porque, de fato, é um problema. O que acontece? Hoje, o prazo médio para se abrir uma empresa em São Paulo é 101 dias. Nós temos uma série de medidas de desburocratização visando reduzir esse prazo a três dias. Então, os senhores e senhoras vão poder conferir isso daqui a vários meses, quando o projeto estiver implementado. Não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Mas São Paulo talvez seja o exemplo mais dramático. Também a implantação nacional da nota fiscal de serviço e eletrônica. Eu falei de duplicata. Agora estou falando de nota fiscal de serviços. Existirá uma rede, o redesign de simplificação de registros e legalização de empresas em gerais, como tendo um dos resultados, o que eu já mencionei, mas ele vai afetar todo tipo de registro, seja imóveis, seja qualquer outra coisa. O e-social simplifica o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Esse é um dos maiores problemas de custo no Brasil. Custo produzido no Brasil, que gasta energia, tempo e dinheiro de todos, que é um desperdício. Isso tudo está sendo enfrentado e etc. E o dado fundamental, imposto. Além do imposto no Brasil ser complicado, diversos tipos de taxa, isso tem um patamar elevado do ponto de vista de total de imposto que se paga no Brasil, tem um problema do tempo gasto para pagar imposto. O tempo consumido médio por empresas no Brasil para pagamento de imposto é 2.600 horas por ano. É muito tempo. Só para conseguir pagar. Não é produzir. Pusso que pagar. Produzir é outro problema. Agora, na hora de pagar imposto, 2.600 horas de trabalho. Só vou pagar imposto. Está certo? Muito bem. Através dessas medidas todas que estão sendo tomadas, inclusive no ano da Receita Federal, inclusive um esforço enorme com a participação de todos, será possível reduzir esse tempo para menos de 600 horas. Quer dizer, nós vamos dividir para menos de um quarto o tempo. já chegando perto de padrões internacionais. Além do mais, criação do portal único de comércio exterior. Isso aí basicamente visa, por exemplo, que na exportação, que hoje também demanda muito trabalho burocrático, etc., seja feito tudo num portal eletrônico automático, etc. A criação do operador econômico também autorizado, facilitando muito a exportação e importação. E todas as demais medidas que já mencionamos e mais algumas medidas em andamento. Por exemplo, a reforma da lei de falência e recuperação judicial, que vem sendo agora trabalhada e discutida por um grupo de trabalho do governo e do setor privado. Isso já está em estágio bem avançado. Visa reduzir o prazo e o custo de processo de recuperação. E nós já sabemos o número de empresas brasileiras que estão em recuperação judicial por causa da crise. Isso vai melhorar e facilitar muito a saída dessas empresas do problema, agora que o país já voltou a crescer. Cria incentivos também à recuperação fora da justiça, através de acordos com os credores, etc. Incentiva a concessão de novos financiamentos para a empresa em recuperação e melhora as garantias para a venda de ativos. Em resumo, nós achamos que tudo isso pode ter um impacto muito importante. Ao invés do custo do Brasil continuar aumentando, como tem acontecido nas últimas décadas, agora vai começar a cair e começar a cair fortemente. Portanto, é importante tomar medidas, em primeiro lugar, que tenham foco, que sejam, de fato, medidas que criem mais eficiência e produtividade na economia e que sejam, de fato, feitas de uma forma consistente e durável. O país se cansou de medidas precipitadas e que voltam atrás ou não são executadas. Agora é uma série de medidas consistentes, bem pensadas e que estão aqui para ficar. É muito importante que tudo seja feito e que continue e que prossiga com muita segurança e perseverança. As condições estão criadas para que todos tenhamos, no país, segurança de que não só serão preservados os empregos, cada um possa ter segurança na preservação do próprio emprego, mas que cada família, de fato, tenha uma segurança de que os seus filhos terão uma vida melhor do que os seus pais. Obrigado. Olha, eu ia sugerir que o Marcelo Gaetano e o Diogo fizessem também uma apresentação mais técnica, mas eu penso que talvez eles devam ser chamados pelas bancadas e, naturalmente, lá na comissão, para a discussão técnica. Eu acho melhor, se todos estiverem de acordo, eu acho melhor... Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a reunião do presidente Michel Temer com a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma da Previdência Social. A proposta de emendar a Constituição da Reforma da Previdência foi enviada ao Congresso Nacional em dezembro passado e teve a admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, a PEC está sendo debatida na Comissão Especial da Câmara. Se aprovada, ela segue para a votação em segundo turno no plenário da Casa. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.